Eu não ando só, só ando em boa companhia Com meu violão, minha canção e a poesia Para viver um grande amor, preciso é muita concentração e muito siso Muita seriedade e pouco riso para viver um grande amor Para viver um grande amor, mistério é ser um homem de uma só mulher Pois ser de muitas, poxa, é pra quem quer, não tem nenhum valor Para viver um grande amor, primeiro é preciso sagrar-se, cavaleiro E ser de sua dama por inteiro, seja lá como for Há que fazer do corpo uma morada onde clausure-se a mulher amada E gostar-se de fora como espada para viver um grande amor Eu não ando só, só ando em boa companhia Com meu violão, minha canção e a poesia Para viver um grande amor, direito Molhos, filés com fritas, comidinhas para depois do amor E o que há de melhor que ir pra cozinha e preparar com amor uma galinha Com uma rica e gostosa farofinha para o seu grande amor Eu não ando só, só ando em boa companhia Com meu violão, minha canção e a poesia Para viver um grande amor, é muito, muito importante viver sempre junto E até ser, se possível, um só defunto para não morrer de dor É preciso um cuidado permanente não só com o corpo, mas também com a mente Pois qualquer baixo seu, a amada sente, esfria um pouco o amor A que ser bem cortês, sem cortesia Doce e conciliador, sem covardia Saber ganhar dinheiro com poesia Não ser um ganhador Mas tudo isso não adianta nada Sem essa salve chocura e desvairada Não se souber achar a grande amada para viver um grande amor Eu não ando só, só ando em boa companhia Com meu violão, minha canção e a poesia Eu não ando só, só ando em boa companhia Com meu violão, minha canção e a poesia Eu não ando só, só ando em boa companhia Obrigado.